Olha na janela e vejo o sol saindo, mas é diferente do meu sernão O cantar do galo eu não tô ouvindo, bate um aperto no meu coração Tô na cidade já faz um bom tempo, mas não me esqueço do meu lugar Vou batalhando e botando em mente que com a fé de Deus um dia eu volto lá Ai que saudade do meu perdão, ai que saudade do interior Ai que saudade do cuscuz com leite, do cafezinho quente de humor Tô com saudade do meu velho pai, contando as velhas histórias do que ele passou Saudades de ouvir mamãe, dizendo que é mentira o que ele me contou Olho na janela e vejo o sol saindo, mas é diferente do meu sernão O cantar do galo eu não tô ouvindo, bate um aperto no meu coração Tô na cidade já faz um bom tempo, mas não me esqueço do meu lugar Vou batalhando e botando em mente que com a fé de Deus um dia eu volto lá Ai que saudade do meu sernão, ai que saudade do interior Ai que saudade do cuscuz com leite, do cafezinho quente de humor Tô com saudade do meu velho pai, contando as velhas histórias do que ele passou Saudades de ouvir mamãe, dizendo que é mentira o que ele me contou Ei, saudade do meu sernão, mais um sucesso do vaqueiro Se é o vaqueiro Rony Freitas, vou agir com a pisada